Música Eles são pequenos e comodam muito e podem ser perigosos. Os mosquitos estão presentes em quase todo lugar e são um dos vetores das chamadas arboviroses, grupo de doenças virais transmitidas por artrópodes, como o mosquito e o carrapato. As arboviroses mais conhecidas são a dengue, zika, chikugunha e febre amarela. O Brasil, somente neste ano de 2024, já registrou 5 mil mortes por dengue, segundo o painel de monitoramento das arboviroses. Pensando na prevenção das arboviroses, a equipe da Telesaúde, o FAN e a Romital Studios lançaram o game Mosquitomania, jogo educativo que coloca Natan, filho de um agente de saúde, para combater todos os mosquitos Aedes aegypti na cidade de Manaus. A proposta do jogo é sensibilizar o público mais jovem para a prevenção da dengue, de forma lúdica e atrativa. Como a gente poderia trazer, ensinar a população que fosse de forma chamativa, legal e que tivesse principalmente o foco em jovens, ali daquela faixa de 8 a 18 anos de idade, com os mais jovens, trazer uma metodologia, trazer uma ferramenta que chamasse a atenção deles e que fosse interessante de eles aprenderem sobre arboviroses, nisso a dengue. O jogo naturalmente é muito chamativo, o jogo naturalmente chama muito a atenção das pessoas e capta e prende sua atenção ali. Lilian Sadala, game designer da Romital Studios, explicou que na construção do jogo Mosquitomania, a equipe buscou diferenciá-lo em relação a outros jogos. A gente já fez uma análise similares também dos jogos desse gênero, que tratavam da dengue e a gente teve o trabalho de fazer uma análise similares entre eles, ver o que eles tinham de bom, o que eles tinham de negativo e como a gente podia pegar esses aspectos e fazer um jogo diferenciado dentro do ramo dele, que não só ensinasse, como também oferecesse diversão, que é muito importante. Tanto que o nosso jogo foi, o estilo artístico dele foi inspirado em Pokémon, justamente para ser mais atrativo para os jovens. Tutora da área de tecnologia da informação na telesaúde, a professora Elane Arada contribuiu na orientação da equipe durante o desenvolvimento do jogo. Ela destacou a relevância da iniciativa. Acho que essa iniciativa foi muito importante, primeiro porque ela vem de uma área que é de jogos sérios, então não são jogos só para entretenimento, são jogos com alguma função ou de educação ou de compartilhamento de conhecimento. Então nessa fase que a gente estava de alta, de arbovirose, achei muito importante tomar essa iniciativa, através de um jogo contextualizado aqui no Amazonas, se vocês olharem o jogo, ele está bem lá no centro de Manaus, com jovem, então é bem contextualizado, acho que a iniciativa foi muito importante. O jogo Mosquito Mania está disponível para dispositivos com sistema Android e pode ser baixado gratuitamente no Google Play. O jogo Mosquito Mania está disponível para dispositivos com sistema Android O jogo Mosquito Mania está disponível para dispositivos com sistema Android e pode ser baixado gratuitamente no Google Play. O jogo Mosquito Mania está disponível para dispositivos com sistema Android e pode ser baixado gratuitamente no Google Play. O jogo Mosquito Mania está disponível para dispositivos com sistema Android O jogo Mosquito Mania está disponível para dispositivos com sistema Android